Esportes radicais ficaram muito mais radicais. Título da Roll7, que deu as caras no Summit Game Fest, Roledrome mescla gameplay de jogo de tiro, com patinação para entregar um combate visceral e frenético. O jogo se passa a um futuro de stop próximo no ano de 2030, em que tudo é comandado por corporações. Dessa forma, o público é mantido distraído pelo espetáculo de violência de um novo esporte, o Roledrome. E hoje, resolvemos trazer uma prévia desse frenético game que chega amanhã, dia 16 de agosto, para Playstation 5, Playstation 4 e PC. E olha, se você quer ficar por dentro desse tipo de conteúdo, review, análise e outros mais, não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, pois tem muito lançamento bom chegando por aí. E vamos trazer aqui pra vocês, valeu? Sem mais, bora pro game! Imediatamente acabando com qualquer senso de realismo ou pretexto para o caos exagerado, esse violento Roledderby me colocou contra brutos armados em uma arena de batalha, que era parte do jogo de esportes radicais, sobrefazer acrobacias e parte atirador que me fez limpar o curso de hostis, enquanto sobrevoando Alpif. Coisa tão incrível, dentro de um mundo liso e estiloso em Shell Shadows, e eu me encontrei positivamente apaixonado antes do final do primeiro nível. O conceito por trás do Roledderby é simples, mas brilhante. E se você pudesse fazer truques, pegar ar, doente e triturar trilhos como em jogos de esportes radicais, enquanto simultaneamente enfrentava a onda de inimigos como um extenso acernal de armas. Mas o que é impressionante é o quão bem ele acerta tanto a fantasia de patinação, esportes radicais, quanto a mecânica de tiro em câmera lenta ao estilo de John Wick. Por exemplo, fazer truques é a única maneira de reabastecer as reservas de munição, o que significa que eu não poderia me concentrar apenas em matar inimigos, mas tinha que fazê-lo com estilo, ou me encontraria com uma revista vazia e rapidamente seria eliminado. Isso fez um ótimo trabalho em exigir a realização de truques de drogas e me forçou a encontrar um equilíbrio entre flexionar o inimigo com minhas proezas de patinação e explodir o inimigo com um lançador de granadas a queima-roupa. Aprender a aperfeiçoar esse equilíbrio e fazer malabarismos com esses dois objetivos para limpar os níveis foi uma alegria absoluta e imediatamente viciante. Quanto mais partidas eu ganhava, mais armas mortais eu desbloqueava. Além de minhas armas básicas, a Kimbo adquiri uma espingarda que era extremamente mortal, mas exigia tempo adequado para ser usada de maneira eficaz e um lançador de granadas que tinha uma munição muito limitada, mas causava um dano enorme em uma grande área. Mas à medida em que me tornei mais mortal, o inimigo também se tornou, e no final eu estava lutando contra ninjas que me explodiram com ondas azuis de Kameramera e até mesmo um mestre de batalha que desceu sobre mim com lançadores de mísseis. Enfrentar o desafiador de derrotar esses inimigos exigia tanto tempo e mira precisos, mas também que eu continuasse a aprimorar minha habilidade de triturar ao longo dos trilhos e realizar truques mais complexos para recarregar rapidamente minha munição. Além das alegrias óbvias e nada sutis do homicídio baseado em rolos, Rolly Drumming também apresenta um estilo de arte completamente impressionante em Cell Shattered, que se encaixa tão maravilhosamente com a premissa exagerada. Os palcos são enganosamente bonitos em sua simplicidade, como uma área que me fez deslizar em torno de um teleférico e outra que me fez derrubar inimigos em um shopping center. Tudo parece tão limpo e nítido e praticamente me implorou para usá-lo como um playground para realizar minhas mais terríveis matanças. Além disso, achei muito divertido o quão sem emoção minha personagem estava enquanto ele voava pelo ar e atirava nas pessoas. Gelo puro nas veias destes. Baseado no primeiro punhado de níveis, o Rolly Drumming parece se concentrar em um futuro próximo, onde o letal Rolly Derby varreu a terra como um esporte popular. Como recém-chegado aos jogos mortais, subi na hierarquia enquanto pegava boatos sobre o folclore e lentamente aprendi mais sobre o estado do mundo e meu lugar nele. Eu não tenho ideia se a história vai ter um tom sério ou um absurdo completo. E eu não tenho certeza se me importaria de qualquer maneira, mas ganhar uma pequena janela para o cenário entre as partidas da morte foi uma boa maneira de levar uma breve pausa entre os ataques de expor de meus inimigos com uma espingarda enquanto eu triturava um trilho. Eu só joguei o horário de abertura do Rolly Drumming, mas é seguro dizer que já me vi viciado em seus tiroteis em ritmo acelerado, mecânica de patinação legitimamente impressionante e claro, uma premissa que me fez rir do começo ao fim. Estou ansioso para aprimorar minhas habilidades quando o Rolly Drumming for lançado. Mas e você? O que acha desse jogo? Deixe seu comentário aí embaixo, pois sua opinião é muito importante aqui pra gente. Não esquece também de curtir, compartilhar e ativar as notificações para vocês não perder os próximos vídeos que pintar por aqui. E aí de já, eu muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê logo ali. Valeu!